A entrevista com o meio atacante Matheus Índio, reforço do Botafogo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, ele que veio com o contrato até o final de 2021. Matheus, primeira pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Matheus, você está sem jogar desde janeiro. O Botafogo está precisando de reforços o mais rápido possível. Como você chega fisicamente ao clube? Acredita que terá condições de jogo em quanto tempo? Boa tarde. Bom, esse período sem atuar foi muito devido à pandemia que aconteceu em todo o mundo. Fisicamente estou me sentindo bem, já vim treinando no Cruzeiro. Então, o que falta é só o ritmo de jogo. Acredito que isso aí vou pegando com a sequência de jogos. E estou à disposição do professor Claudinho, quando ele precisar. Aqui agora a pergunta é do Nuno Medeiros, imprensa livre top. Matheus, a luta para fugir do rebaixamento. O Botafogo faz uma campanha péssima. Você está preparado para fazer a diferença? Aceita essa responsabilidade? A responsabilidade é de todos. Estou chegando em um grupo que é muito bom de se trabalhar. Já deu para perceber. Então, a responsabilidade vai ser de todos. Acredito que a gente possa reverter essa situação. Já vim acompanhando alguns jogos do clube. E tenho total confiança que o grupo pode dar a volta para cima e tirar o Botafogo dessa situação. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tático. Matheus, as últimas contratações do Botafogo foram de jogadores há muito tempo sem atuar em jogos oficiais. Jogadores que foram contratados com apostas e até aqui não vingaram. E os números provam isso. Por que a torcida pode ter a esperança que sua contratação será diferente? E você vai ajudar o time a escapar do rebaixamento? Olha, pode contar comigo que não vai faltar a encrega, a dedicação. Estou chegando em um clube que eu sei da minha responsabilidade, da história. É um clube centenário, com uma história muito bonita. Então, acredito que todos os jogadores que foram contratados estão tentando dar o seu melhor. Às vezes as coisas vão acontecer, outras vezes não. Mas acredito que todo o grupo está ciente da situação e cada um querendo dar o seu melhor para tirar o clube dessa situação. Morilo, do Jornal Tribuna. Matheus, o Botafogo faz campanha ruim na Série B e isso está tornando a relação clube-torcedor bastante rícita. Você está chegando agora e já tem a desconfiança da maior parte dos torcedores, muito por conta desse momento. Como é para você, um jovem que ainda está buscando seu espaço no mundo da bola, chegar com a missão de ser um divisor de águas num clube como o Botafogo? Olha, devido ao momento do clube, essa desconfiança sempre vem, ainda mais quando os resultados não acontecem, é natural. Então, é uma pena também que a gente não possa ter a torcida dentro do estádio, porque seria diferente, a gente teria mais apoio também. Mas a cobrança é justa, justamente pelos resultados que não vêm acontecendo. Então, o que vai fazer essa confiança do torcedor voltar são as vitórias. Então, a gente está ciente disso e só ganhando os jogos a gente vai conseguir ter mais confiança dentro dos jogos e a confiança da torcida também vai voltar. Então, a gente vem trabalhando no dia a dia para que isso possa voltar a acontecer. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Matheus, conta um pouco de sua história. Você tem um histórico de convocações na base e ainda tenta deslanchar no profissional como atleta. Mas fala sobre sua origem até a chegada ao Vasco, de onde veio, quem te apoiou, o que dificultou muito o prosseguimento da sua carreira e o apelido. Onde surgiu? Bom, comecei no Vasco com 7 anos de idade, cheguei no Vasco com 7 anos. Fiquei lá até meus 18, 19, passei por todas as seleções de base. Tive um período no Arsenal e depois fui para a vida profissional do clube, mas não tive tantas oportunidades no Vasco, porque eu joguei pouco. E logo surgiu uma oportunidade de ir para fora, para Portugal, e eu vim com muitos bons olhos. Lá onde foi que eu tive a primeira sequência de jogos como profissional, foi um lugar que me ajudou muito, tanto crescer como pessoa e como jogador também. Então, é isso. Estou voltando para o Brasil agora justamente para isso também, para poder aproveitar mais o futebol brasileiro, já que por aqui eu joguei pouco. Tive também essa passagem pelo Cruzeiro, onde pude treinar, me preparar bem, mas lá também não ia ter essa oportunidade de poder estar jogando. E vim para cá com esse intuito de poder ajudar, de poder ter sequência de jogos. E aí começar uma nova etapa aqui no Brasil, que é a minha vontade. Aqui agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Matheus, o Botafogo precisa nesse momento de gols, bola na rede. Faz um tempinho que você não marca. Essa questão vai passar e na hora que você entrar em campo, você chega para acabar com esse problema de falta de gols do Botafogo? Então, vale a pena ressaltar aqui que eu não sou um sem-pro-avante, um finalizador na árvore. Eu sou um cara que gosta muito de preparar jogada, eu gosto de dar o último passe. Então, a minha primeira temporada lá fora foi a melhor. Depois, oscilei um pouco, normal. E também já vinha buscando já outras áreas, buscando as alternativas. E sobre os gols, é muito tranquilo. Os gols vão sair naturalmente, com o passar do tempo, também com os jogos. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. O importante agora não é quem faça os gols, o importante é o Botafogo estar saindo com a vitória. Então, a gente tem que trabalhar no dia a dia, que os gols vão sair naturalmente. Matheus, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. E, Matheus, pelas informações que levantamos sobre sua carreira, você teria apenas 5 gols marcados em jogos oficiais. Desde que subiu a categoria profissional. E agora está chegando a um time onde um dos principais problemas tem sido justamente falta de gols. Tendo essa história, como é possível falar aos torcedores que você precisa ser uma solução para melhorar o aproveitamento oficivo do Botafogo? E você se considera mais um preparador de jogadas do que um finalizador, como você disse? Sim, eu considero mais um preparador de jogadas do que um finalizador. Então, como eu disse, acho que os números são os números lá de fora. Agora eu tenho que construir os números aqui. O que ficou para trás já ficou. Então, agora é começar uma nova etapa aqui no Botafogo. E espero ajudar. Estou chegando com o intuito de ajudar. Espero que dê tudo certo aí. Matheus, agora a pergunta é do Reginald Decares, da Rádio CMN. Gostaria que você comentasse como surgiu esse interesse do Botafogo. Com quem foi o seu primeiro contato? E o que você sabe do time? Conhece algum jogador do Botafogo Elenco? Olha, tive contato com os diretores aqui do clube. Também com as pessoas que eu conhecia, jogadores, integrantes de comissão. Procurei saber informações sobre aqui, sobre o clube. E, bom, conheço aqui o Ronald, conheço o Vitor Bolt, o Jefferson, jogamos junto também na seleção. Alguns também joguem contra, Matheus Alessandro. Conheço o Val do Inter também, já tinha jogado no Inter. Então, é um grupo muito bom de se trabalhar. A gente vai se encrosando aí no decorrer dos dias, nos créditos, nos jogos, para que a gente possa ter um maior encruzamento e ajudar o Botafogo na sequência do campeonato. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RGN Goal. Bem-vindo, Matheus. Sendo atacante, o Botafogo tem uma das piores médias de gols das últimas décadas. A responsabilidade vai cair sobre a esperança. Você. E, como já citado, você teria feito cinco gols entre 2016 e 2020. Como o Matheus Alessandro se importa e reage a essa cobrança que virá, a essa necessidade por gols? Está pronto mentalmente para encarar num momento ofensivo que não é legal? E seus gols? Saem mais com a bola aérea ou pelo chão? Meus gols saem mais com a bola pelo chão. A bola aérea ainda é muito meu forte. Então, sobre a pressão de ser esperança ou não, como disse, eu chego para ajudar meus companheiros novos. Acho que a pressão se dá muito pelos resultados que não vêm acontecendo. E creio que, quando as coisas voltarem a acontecer ao normal, a pressão vai ser menor. Então, assim, nós temos que ir trabalhar no dia a dia para que a gente possa voltar a ganhar os jogos, para ter confiança e ter o apoio do torcedor, que é o mais importante. Última pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV, Rede Fé. Matheus, como você analisa essa sua passagem repentina pelo Cruzeiro? E como você se sentiu ao saber que não seria contratado pelo clube win dele? Bom, essa experiência no Cruzeiro foi uma experiência típica. Eu fui contratado pelo clube, numa situação onde eles não poderiam inscrever jogadores. Fiquei treinando, me preparando, até que pudesse resolver a situação. Chegou uma nova comissão, com uma nova metodologia de trabalho, com uma nova intenção. Então, eu vi que não poderia ter oportunidade e tinha que procurar outros aros para poder jogar. Como você sabe, eu tenho tempo sem jogar e eu preciso ter ritmo de jogo, preciso jogar. Então, o Cruzeiro hoje também passa por um momento muito difícil em todos os aspectos. Então, não tem muito o que falar. Só tenho a agradecer ao Cruzeiro também, por abrir as portas para mim. É um clube muito bom de se agrabalhar. Então, o que o Cruzeiro passa hoje, a gente também não pode esperar de tudo. Então, a minha reação foi bem tranquila. A gente fez um acordo e cada um que segue a sua vida. E eu vim aqui para o Botafogo para poder ajudar e poder ter essa sequência do jogo, o que eu espero. E eu vim aqui para o Botafogo para poder ajudar.